Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão A magia do Lulu Kids está agora ao alcance da sua mão Disponível na Samsung Smart TV Explore e instale o aplicativo Lulu Kids agora Vamos fazer de cada momento uma oportunidade para aprender e se divertir Teto de casa tem um gato Procurando por um rato Fica no lixo a remexer Tam, 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 taran, tam, 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 tam Pra encontrar o que comer Lá, 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 lá Dança, dança senhor gato Não precisa ser malvado, mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou, tan tan taran tan tan O senhor gato se casou, tan tan taran tan tan Agora são oito gatinhos, tan tan taran tan tan Querendo comer ratinhos Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou e bonzinho ele ficou Perto de casa tem um gato Tan tan taran tan tan Procurando por um rato Tan tan taran tan tan Fica no lixo a remexer Tan tan taran tan tan Pra encontrar o que comer Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou, tan tan taran tan tan O senhor gato se casou, tan tan taran tan tan Agora são oito gatinhos, tan tan taran tan tan Querendo comer ratinhos Tan arará Tança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou e bonzinho ele ficou Caral araram tan taran tan tan